Sabe aquelas cadeiras de estrutura metálica, tipo espreguiçadeira? Você já encontrou alguma delas jogada por aí numa calçada ou numa caçamba? Já pensou em reformar uma cadeira dessas sem gastar quase nada? E dá pra fazer essa mesma técnica com outras cadeiras de estrutura de metal, seja com tubos ou calhetão. E também com outros tipos de madeira. A gente vai demonstrar as imagens das outras que a gente já fez. Que tem o passo a passo. Cada uma tem o seu jeitinho de transformar. Algumas nós utilizamos madeiras de lei, restos de madeira. Outras utilizamos moldura de porta, que também foi sobras. Em especial essa daqui de pallets, que é o material mais acessível ainda. Olá pessoal, muito obrigada por você estar aqui para mais um Transforma Isso Aí. Que é um projeto divertido e cheio de criatividade. Onde nós e outros quatro canais, apaixonados por decoração e sustentabilidade, nos desafiamos a compartilhar com vocês ideias de reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Transformando em objetos úteis e decorativos. O tema do desafio desse mês é a transformação de móveis e foi escolhido pela Paula Medeiros. Por isso, hoje nós vamos mostrar como nós transformamos essa cadeira utilizando apenas pallets e parafusos. Quer dizer, gastando praticamente nada. E antes de mais nada... Mas fica olhando legal. Eu estou olhando. E antes de mais nada, queremos te convidar, você que está chegando aqui agora pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Venha fazer parte da nossa comunidade. Confira os outros vídeos, compartilhe, comente. Deixe o seu joinha. E se puder, seja membro. Agora sim, vamos para o passo a passo. Essas cadeiras são muito comuns no norte do Paraná, onde o calor é tremendo. É uma das cidades que... E foi uma das cidades onde nós moramos, onde nós coletamos, né? Acabamos colecionando algumas carcaças. E uma dessas, essa que a gente está mostrando a transformação, ela vem nos acompanhando há alguns anos. Mesmo mudando de casa em casa, mudando de cidade, a gente veio trazendo ela para esse momento, para fazer a transformação. Então, lá o calor é muito grande, o pessoal utiliza essas cadeiras para sentar nas calçadas no final da tarde, quando é mais fresquinho. Só que esse plástico é frágil e acaba estragando logo. Daí o pessoal descarta a estrutura metálica, que ainda está perfeita. Eis a questão. Tacar fogo... Aqui tudo bem, tem um cordãozinho aqui, ó. Aqui é de algodão. Aqui é de algodão, né? Esse daqui pode ir até lá para o mato. Que vai decompor. Agora, isso daqui, olha o perigo, né? Se o canudinho já faz mal para a coitadinha da tartaruga lá, que mata os peixes e as tartarugas, imagina isso daqui, ó. Se alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer com isso daqui, ó, a gente vai guardar, tá? A gente vai guardar. Se alguém tiver alguma ideia, escreve. Escreve, escreve. Márcia, não muda de foco. Vem aqui, ó. Falando uma coisa importante, ela já desviou por causa daqui, ó. Uma coisa importante aqui, ó. Né, Chiara? Não é uma coisa importante? É uma coisa muito importante. Você quer ajudar? Então, olha que difícil, né? Então, a gente ainda não tinha feito isso, mas agora a gente tem um bom motivo. Ah, quando você terminar de conferir o nosso passo a passo, corre lá nos outros canais participantes do Transforme Isso Aí e confere os projetos que elas fizeram. Tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que o link de todos os projetos estão aqui embaixo na descrição. Bom, olha só o volume que deu, né? Tinha um barbante ali também junto. Isso daqui vai pra reciclagem. Pra compostagem. Compostagem, né? E esse eu gostaria que fosse pra reciclagem. Mas esse não tem valor comercial pra reciclagem. Então é um problema sério. Agora tá aqui, ó. Inteira, 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 né? Então imaginem. Muitos jogam na caçamba. Ou vai por aqueles desmanches que entortam. Vende por quilo, né? Tem muito lugar que vende também essas cadeiras assim. Nesse estado, com o estado, né? Com os plásticos estragados. E aqui tá inteiro, né? Aqui é realmente tirar um pouquinho do ferruge. Passar um... Um... Como chama? Um ferrox. Pra não enferrujar mais. Passar uma camada de tinta. Uma camada de tinta. Ó, o estado não tá tão ruim. E nós esquecemos do pezinho. Tem os pezinhos próprios, né? De borracha. De borracha pra tá encaixando aqui. Depois a gente vai pôr. Vou mostrar a minha meia? Não. Ó, a gente resolveu cortar um pedacinho. Tá bem ferrujado. Porque tá bem ferrujado, ó. Senão, quando a gente colocar a borrachinha, o pezinho, essas farpas, né? Vão cortar. Então, a Marcelo resolveu cortar todos os pezinhos, ó. Retirar essa parte estragada. É um trabalhinho de paciência. Não é fácil de segurar, né? Tem que ficar com alicate, ó. É que eu sou canhoto pra ajudar. É. Então, deixa eu ver se... Troca de lado, de repente ajuda. Ó, a gente volta pra... Termina! Não vou fazer propaganda aqui, mas... Converter dor de ferrugem em base para pintura. É. Tá. Mas é interessante. Ajuda muito e... Conservar, né? Conserva. E... Onde passa, ele não enferruja mais. Então, assim... Dispensa até o uso de... Do zarcão? O azarcão? Zarcão. Que é uma... Uma base, né? Um fundo também que... Pelo que eu entendo, evita o ferrugem. Bom, nós já temos uns pallets desmontados aí. Porque nós somos craques em desmontar... Em desmontar... Pallets. Pallets. Tem vídeo... É... Tem dois vídeos de como desmontar o pallet, né? É, tem até uma disputa aí. E nós até disputamos pra ver quem desmontava um pallet sem ferramentas. Mais rápido. Mais rápido. É, o Marcelo ganhou, mas foi por pouco, tá? É, por poucos segundos. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você não saiba como desmontar um pallet sem ferramentas próprias. Tá. E aqui, um dos segredos é medir uma a uma. Porque a distância desse ferro pra esse daqui, ele varia, porque ele tem um ligeiro ângulo. É. Aqui, daqui, por exemplo, então ele vai mudando de medida. E mesmo, é... É como que se diz, tem os lados que são mais tortos, né? Ela não é muito... É... Não é industrial. Não é uma coisa feita com forma. Ah, uma outra coisa quanto a trabalhar com pallets, uma... A espessura também varia. Então, a gente teve que selecionar aqueles mais grossos pra casar o parafuso. Vocês vão ver daqui a pouco. Seis. Um pouquinho a coisa menor. E assim por diante. Seis. 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 Aham. Tentamos. Tentamos. Boa. Pode queimar bastante não tem perigo Imagina O vento está para lá A medida que a gente vai usar entre uma e outra Aquele pauzinho que a gente usou no parafuso Não sei onde foi parar Ops 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha, se fica demorando muito, quase que eu saí da posição, acho que é melhor medir de novo. Tchau. 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 Tchau.